Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com ACS o Pedrão tá aí ó meditando deixei ele meditando um tempinho aqui ele já tá deixa eu ver na beirolinha aqui ó para fazer o primeiro breakthrough dele né a sala tá boa tá ok a única coisa que ele tem de ruim é a compatibilidade dele com a lei né porque o Pedrão é um bosta né basicamente é isso ele é muito ruim mas vou deixar ele evoluir aí para gente chegar ele o mais rápido possível aí no Golden Core mesmo que seja um Golden Core ruim tá vai ter que enfrentar essa pegada aí vai ter que ser com ele eu coloquei o Lumina Core aqui mas tá errado tá esse Lumina Core aqui tá completamente errado não era para estar aqui não pode ser Stone Essence ali porque o Lumina Core ele é de ferro né ele tá emanando ferro ali não faz sentido nenhum pronto troca aqui que é rapidão já resolve esse meu problema se você olhar aqui ó porque que o ferro ali não faz sentido nenhum porque o ferro ele fortalece a água né o que que eu tenho que precisa ser fortalecido de água aqui nada né então ele tá completamente perdido aqui e ele ainda por cima é enfraquecido pelo fogo né então o fogo tá zoando tudo então tá tudo desregulado aqui isso pronto agora Stone Essence o único problema de ter feito isso agora é que zerou aqui né resetou o que daqui do local e agora são mais quatro dias aí cinco dias esperando para o que voltar ao normal de novo aqui nesse ponto aqui por enquanto que tá em 460 estamos numa noite polar né O que que essa noite polar faz Marcelo ela deixa a galera triste e fica mais escuro né se eu clicar aqui no no maluco vocês vão ver que noite polar ali fica tomando menos 15 o tempo inteiro e o Pedro tá sem acessão sem artefato de novo deixou deixa eu ver como é que tá o treinamento do Pedro aqui tá falta pouquinho na hora que eu vou fazer o breakthrough dele eu já deixo o estado mental não vou deixar o estado mental já melhor agora já vai 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 brincar um pouco aqui para se divertir e é que mais vou mudar já que o chumo vou começar já o treinamento dele agora então a respiração dele ficou como aqui ó extra no máximo estado mental dele não tá no máximo porque tem que estar no máximo aqui né mas tá em 75 e liberado ficou um pontinho aqui agora porque porque ele já está meditando nesse local que já faz alguns dias né então quando acumula 30 dias no mesmo local final fica com o bônus máximo aqui e o que atualmente né tá ali três pontinhos porque porque o que aqui tá em 509 né o que que eu fiz aqui nesse ponto aqui que era 197 isso aqui é um dos veios de ó inclusive tá me dando lunar core aqui ó as três da tarde né lunar essence porque eu tô na noite polar tá por isso que tá dando a a lunar aqui durante o dia inclusive essa noite essa noite polar tá me atrapalhando porque deve ter dado um monte de essência polar mas como eu expliquei não que ela seja ruim tá mas é que a princípio tô clicando no lugar errado aqui deixa eu ver quantas eu tô aqui no total eu tô com 124 essência lunar e 90 não putz 53 só solar mano me zoou mesmo era para tá ao contrário isso aqui aqui ó filha da mãe acho que deu umas três ou quatro noite polar seguida tá bom vamos lá vamos começar agora a fazer os remotes dele aqui ó a parte da orelha depois eu termino essas daqui vão começar a treinar agora depois eu termino essa aqui que a gente não vai atacar nada por enquanto a gente não precisa de orelha melhorada essas coisas o olho isso aqui não precisa agora isso aqui melhorar a chance de acerto tá temperado Ok orelha temperada Ok e só né então o que que eu vou fazer agora agora a gente vai começar a mexer com a parte da defesa né vamos começar pela defesa então a parte da mão esquerda dele já tem 48 mil já tá aqui agora eu vou para parte da defesa que é o outro Void de Thundercat da mão direita então o que que eu vou aprontar com essa mão antes de eu começar a mexer nisso deixa eu ver se eu vou fazer alguma coisa com Mauro é vamos tentar roubar alguma coisa por aí e deixa eu ver aqui no mapa aqui ó vou mostrar as mecânicas né já que a gente eu sei que o negócio de desafio não é legal para demonstrar mecânicas do jogo principalmente as básicas e é o montchu aqui eu não lembro se tem alguma coisa e eu posso liberar aqui não que eu preciso para liberar esse aqui e lá esse aqui que que ele quer putz Luminacore offcut eu teria que cortar um Luminacore Luminacore é bem importante a gente precisa Luminacore inclusive para para fazer o mini universo mas como esse aqui tá fácil de fazer mano não faça um Luminacore offcut tá eu vou fazer aqui eu faço que eu digo não faço que eu faço vou fazer um Luminacore offcut aqui ai meu Deus não acredito que eu tô fazendo olha o tanto de roupa que já tem jogada no chão aqui ó várias roupas ó tem roupa inclusive linda né que é o material que eu usei né roupa muito bonita mas a qualidade dela é baixa né qualidade 38 como é que o Pedro tá tá subindo já o estado mental dele já fez o Luminacore acho que fez eu nem vi viu vamos lá ver se eu consigo entregar mundo são chá de presentear vamos ver se tá aqui não não fez ainda não o show Temos Ganoderma temos é Earth Flux eu não posso comer isso aqui com o Pedro ainda que ele vai ter um key overflow né pode chegar a morrer se ele ingerir objetos que tem uma grande quantidade de key lá caiu mais um tesouro dessa vez eu já vou colocar lá place dessa vez eu não vou deixar estragar não tá pode colocar aqui já é ela emana energia de terra tá então pode por aqui sem problema e já desbunha e já certo enquanto estão dormindo vamos mexer com o chum agora ó vamos lá então nós vamos começar agora a mexer com a parte do Ford Thunder Cat dele que vai ser a que vai fazer a defesa é para liberar o Void Thunder Cat a gente precisa do Hallow Boney né em tudo então qual que é a essência que dá o Hallow Boney é a essência fantasma aqui ó essa aqui certo então em todas start 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 e start beleza deixa rolar aqui tá agora vamos tirar da respiração esquece a respiração e agora ele volta remodelar se eu tirar a pausa fica melhor né aí pausa automático não põe aqui para respirar a respiração estado mental do Pedro tá zoado porque eu tô sem acessório aqui tá escuro não tá legal né isso aqui não era para duplica para duplicantes ó para esses cara mexer isso aqui é só para alter 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 só discípulos externos só é para brincar aqui pronto e essa daqui em cima é só inner esqueci de fazer essa aqui já tá já tá e já tá aqui aqui dentro Pedro vai brincar melhor né e aí já tá tá até iluminado aqui ó tá vendo iluminado ensolarado a parte onde ele treina tá ensolarado que eu coloquei uma lâmpada aqui de fogo tá vendo feita de fogo e aqui também tá ensolarado essa parte aqui então já deixei mais iluminado aqui um coelho chegou a seita e parece gostar daqui então ele vai entrar aqui agora não preciso mais né porque eu já parei de respirar mas vai lá para dentro já colocaram as festas de dragão lá já colocaram aí boa e eu preciso de um artefato com Pedro eu vou fazer o seguinte ele não consegue fazer artefato mano não adianta tá não adianta o mínimo de que precisa fazer artefato é 500 ele não vai ter isso vamos voltar aqui e recorrer aos nossos amigos aqui ó troca artefato vamos trocar por podia trocar já pelas roupas já tudo né aproveitar que fez um monte de roupa tranqueira já põe para fazer dinheiro já nem vai dar os 400 né acho que vai dar sim mace deu deu o resto eu faço isso aqui de espírito Stone porra gastar espírito Stone não e não com isso né dá mais um arco aí a mais e pronto confirma e falar nisso é com as espíritos Stone se pergunta Marcelo mas é só dinheiro espírito não espírito Stone você também pode pegar o seu cultivador por exemplo Pedro aqui e colocar ele para comer a espírito Stone certo que que ela vai fazer ela vai aumentar Pedro já come ali e já pega esse artefato para você melhorar aí seu humor inclusive o artefato é ótimo para ele né porque esse artefato é de ferro e o que e o Pedro ele emana aqui de terra né então o seu cultivador ele tem que emanar o que que alimenta o é melhor né que ele emane o que que alimenta o artefato que ele tá usando ó agora o Pedro ele tá com a seguinte situação aqui deixa eu ver se eu encontro tá tá escuro mas já vai perder tá com dor leve que que aconteceu aqui com ele que ele tá com dor leve fez um pequeno corte na coxa ó espírito Stone tá vendo ó sólido formado pela condensação de que é altamente concentrado consumiu restaura 500 de que e melhora sua afinidade de que por um determinado período então agora ele aumentou a afinidade dele de que deixa eu ver se vai subir o estado mental dele aqui agora beleza só ficou a noite polar que já deve estar acabando ainda tem mais 200 segundos e aí o estado mental dele volta ao normal mas vamos voltar para a prática já de novo certo e ele tá aqui ó com ressonância de que ó vão viver tão bem com que é uma ótima sensação isso foi por causa da espírito Stone tá ó lumina cor off cut já tá aqui ó tá na mão vamos voltar lá no mundo sanchar de presentear como é um item só é mais fácil né e ilumina cor confirma ok agora eu já posso negociar a entrada aqui o acesso e vamos dar o restante das tranqueiras que tem aqui ó isso aqui é tudo que veio dos cabra que tentou atacar e pronto deu 154 nós que dinheiro e dinheiro cadê o aqui ó espírito rude mais fácil pronto confirma ok ganhei acesso agora vamos entrar lá acampar vai lá Mauro mostra como é que faz Mauro vai ser agora ladrão ladrãozinho sem vergonha beleza livrou um monte de espaço aqui para nós vamos ver como é que tá aqui o Pedro agora aumentou agora para mais oito por segundo aqui ó caso da ressonância dele de que onde é que mostra mesmo acho que é aqui ó aqui ó isso aqui o bônus velocidade cultivo vocês vão perceber que ele tá em 89 809 vai caiu 89 04 isso aqui tá caindo por causa do meu estado mental provavelmente né conforme eu tô meditando ali ó o meu estado mental tá diminuindo e tá diminuindo também essa minha eficiência eu já cheguei no máximo aqui no breakthrough que aconteceu aqui o gato se machucou Pedro atingiu o limite ó e agora que o Pedro atingiu o limite que que a gente pode fazer a gente pode fazer o breakthrough dele só que vai fazer agora eu vou deixar o estado mental dele melhorar um pouco agora vou botar ele para treinar a mente certo tá na noite polar ainda falta 90 segundos tá bom e vamos acelerar aqui agora enquanto o chumo também já remodela lá o a mão dele né que ele tá remodelando os ossos e o que ele chega lá na aventura e o que que ele não mudou para mente porque que ele ainda tá cultivando alô ué tá de sacanagem e aí é pô não entendeu não é um amigo imortal beleza ok deixa ele repor o estado mental dele e vamos lá brincar com o Mauro agora vamos ver se a gente consegue alguma alguma maldade aqui agora tá os cultivadores físicos eles não servem para isso tá gente eles não serve já vou deixar bem claro aqui para vocês tá eu quero demonstrar a mecânica para vocês mas não é porque eles não servem que não dá para fazer beleza então vou mostrar para você vamos ver se dá para fazer aqui ó vamos entrar e vamos ver o que que tem aqui que a gente pode usufruir beleza vamos acelerar para ver como é que tá a tela tá vamos dar uma olhada no mapa aqui agora certo vamos ver a sala de tesouro deles é aqui em cima ó e essa aqui é a sala de tesouro deles então eles têm vários artefatos e aqui em cima ser fato que eu posso pegar para mim tudo com elemento neutro então serve para qualquer para qualquer cultivador tem mais alguns aqui de elemento específico mas nem tão bons assim os melhores são os de magnífico ali né relíquia sagrada tal então são os melhores né esse aqui é 15 ó esse aqui é 16 esse aqui é 15 também 15 15 15 e 15 mas o que que é o melhor status que você tem que buscar no artefato marcelo então o melhor que eu soltar pausa aqui o melhor status você tem que buscar é aquele ali ó capacidade não é o recuperação de que eu acho que é que é o tanto de que que ele vai drenar do seu personagem por segundo para repou que dele então esse aqui você vê ali que a recuperação de que é recuperação e capacidade acho que é recuperação ó esse aqui tem uma recuperação de 97 ó esse aqui tem uma recuperação de 977 esse aqui tem uma recuperação de 210 então o melhor é que um que tenha bastante poder e pouca recuperação tá esse aqui por exemplo tem 253 e 229 de recuperação esse aqui tem 7 de poder tá vendo a porcaria esse aqui tem 100 de poder e 97 esse aqui tem 78 de 100 de poder e 210 esse aqui 253 229 vamos ver os outros aqui ó esse aqui 129 109 esse aqui tá legalzinho o que é o de 16 né e esse aqui tem 57 poder 217 você tem 129 o melhorzinho mesmo aqui para nós e eu acho é o poder desse artefato aqui é muito alta mas ele retira muito que eu acho que seria esse aqui ó 100 de poder e 97 mas 97 e eu não sei se a capacidade aqui não galera acho que é a capacidade do que viu e o poder e capacidade ó e é isso quanto maior o poder e menor a capacidade melhor então seria essa essa lança aqui ó e esse aqui tem capacidade aqui de mil esse aqui 5.000 ou seja ele treina muito e a recuperação eu tava olhando errado tá olhando a recuperação do que que é o tempo que ele demora para recuperar todo que né essa lança aqui ó ela tem uma capacidade de que de 842 e drena 229 de que que ela recupera tudo em 4 segundos né e tem um poder altíssimo mais 3 então essa lança que seria o ideal Marcelo dá para roubar dá para roubar tá a tem alguns macetes que você pode utilizar para fazer esse roubo o negócio é o seguinte eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona lá vai Marcelo perdeu o personagem e chover ó que nem por exemplo aqui ó tem outra sala que interessante ó aqui ó vamos lá tem uma sala aqui ó que tem prisma e lotes aqui eu posso plantar no meu mapa tá esse prisma e lotes aqui eu posso plantar no meu mapa então o que que eu posso fazer eu posso andar caminhar aqui até aqui tranquilamente tá ninguém desconfia de mim eu tô acima de qualquer suspeita porque eu sou amigo deles certo eu posso entrar na sala de tesouro dos caras não tem problema ó ó ó lá eles não vão reclamar ó lá entrou certo tô na sala de tesouro deles não fala nada o que eu não posso fazer é coletar as coisas certo o que eu não posso fazer é coletar as coisas e eles verem certo então como é que eu evito isso a gente pode utilizar aqui essa técnica aqui ó que é o esconder ó lá eu tô escondido viram que apareceu um olhinho aqui em mim ó que que esse olho significa esse olho significa isso aqui ó tá vendo ó eu saí da sala do tesouro o olho ficou cinza certo então isso que significa que eu não vou ser capturada minha chance de ser capturada aqui é zero por cento deixa eu ver ó ficou vermelho tá vendo tem um olho que ele fica amarelinho que aí conforme o olho vai mudando a cor vai aumentando a chance dele capturar isso aqui também aumenta conforme você vai pegando os itens e pela raridade dos itens que você vai pegando ó tem alguns manuais aqui em cima aqui também ó tem um manual que aumenta a velocidade do craft de artefato esse aqui aumenta o tir do artefato esse aqui aumenta a qualidade do artefato e aqui nós temos aqui rollstone spirit crystal é isso aqui é lixo né é form impiu aqui tem oito form impiu aqui ó que isso aqui é para já colocar de uma vez o cara com o treinamento máximo né que foi aquelas duas que que veio então roubar isso aqui seria bem interessante né e como é que faz para você roubar então Marcelo se você tá com esse olhinho vermelho o tempo inteiro então tendo paciência tá se eu colocar para andar aqui vamos lá e eu preciso achar um lugar onde eu tenho umas roupa tem mais um artefato aqui ó Ah mas ele é poder 44 e os cara deixaram largado aqui no chão né então como é que eu faço para conseguir roubar alguma coisa eu saio do modo esconder certo e procuro uma rota de fuga tá então como é que eu faço isso ó tá vendo aqui em cima exclamação em cima do sair significa que aqui aonde eu tô eu não consigo sair diretamente do mapa então se eu for me mexer no qualquer lugar que eu tiver dentro da da seita dos cara eu não consigo se eu pular aqui ó ó aqui ainda me pega se eu vier mais para cá aqui ainda me pega se eu vier mais para cá ainda me pega se eu vier para cá e aqui já que eu já posso sair tá então aqui seria uma rota de fuga então se eu conseguir pegar os itens daqui e eu consegui andar até aqui eu consigo sair do mapa se ninguém me ver com os itens certo então lá em cima lá onde estão os artefatos por exemplo eu vou ver para cá andei até aqui certo aqui eu não posso sair ó fica exclamação ali em cima ali é vamos clicar aqui fora e ver se eu encontro uma rota de fuga cliquei ó ó ó o rolê para sair alguém vai me ver vai me ver com certeza mas tem os macetinhos tem os macetinhos por exemplo quer ver vou mostrar para vocês ó essa área aqui ó vamos lá vocês estão vendo que é duas da tarde e tá e tá de dia ó aqui fora aqui ó vocês vão ver ali embaixo ali ó que tá escrito ali embaixo ali ó ensolarado tá vendo aqui ó tá 50 porque eu tô fazendo lá dentro lá certo é uma área que tá 50 tá vendo aqui ó tá de dia ensolarado aqui fora sem certo se eu olhar aqui procurar aqui numa área pois é nesse jardim aqui fora aqui e procurar alguma área que tenha sem de ensolarado significa que aqui ó aqui significa que é um local que não tem telhado tá se não tem telhado o meu cultivador ele consegue pular vamos testar ó opa peraí de novo calma vamos testar nesse aqui ó e ele tentou mas não conseguiu calma calma vamos pular para cá então ó e aqui também ó ó ó o macete a rota de fuga certo vocês viram que quando eu tava lá dentro eu cliquei aqui fora e ele não fez esse esse caminho automático aí ele errou de novo caminho lá tá vendo não é um negócio que é tipo ele vai procurar a melhor rota não ele vai sair a partir do ponto de onde ele tá ele vai procurar o caminho certo então a gente sabe que daqui eu consigo pular para fora certo então vou mandar até aqui e daqui eu consigo pular lá para fora pulando lá para fora ó aqui eu tô dentro da seita dos caras mas se eu andar um pouquinho mais para lá ó um pouquinho mais aqui ó aqui eu já tô fora certo então se eu pular daqui para cá já era aqui eu roubo e vou embora nem me viu ó já assumiu já saiu um cara de lá um ancião já saiu de lá então vamos entrar aqui agora vou me esconder certo e vamos acelerar o jogo tá pode acelerar no máximo pode achar tá ele não vai morrer de fome não vai morrer de sede pode ficar de boa aqui ó o cara fazendo a ronda aí eu nem tinha visto passa um cara aqui fora que maldade a filha da mãe calma mano uma hora o cultivador que tá aqui ele vai ter que se movimentar não tem jeito tá eles não foram embora ficou só um opa já ficou interessante beleza ó ó e Marcelo você vai matar esse cultivador oi Marcelo vamos lá então o que que tem que acontecer agora aqui eu tenho ó tá vendo ali ó o olho ele ficou amarelo né ó agora o olho ele tá branco significa que qualquer coisa que eu fizer aqui agora deixa eu andar para cá vamos ver ó ninguém tá me vendo ó aquele cara ali ele não consegue me ver ele tá na distância que ele não consegue ver então se eu roubar todos esses artefatos aqui a gente pode arriscar vou dizer o pior que eu só quero um artefato eu vou ser zóiudo e vou tentar pegar todos mano ó a merda que isso aqui vai dar ó vou pegar esse artefato aqui ó peguei ó ficou amarelo certo ninguém me viu ninguém me viu ainda ninguém percebeu tá tudo tranquilo vou coletar mais esses quatro aqui logo de uma vez ó tô nem aí tô maluco ó ó ficou vermelho se eu pegar aqui vai dar ruim cancela 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 não sei porque ficou vermelho mas ficou anda para cá não é para coletar não calma o amarelinho de novo aí tem que ficar de olho para ver se tem alguém vindo tá esse jushiryu aqui eu não sei se ele tá vindo para cá mas vamos tentar coletar mais aqui ó tô roubando tá é roubo branco ó tá ainda tá branco não me viram pegando esse aqui vou pegar esse aqui agora beleza tranquilo vamos roubar esse aqui também opa já ficou amarelo peraí vamos ver se volta para o branco vou movimentar para cá volta para o branco aí voltou para o branco vamos coletar esse aqui agora ó ó ok tá branco ainda ninguém me viu tô de boa tá completamente livre para mim aqui ó a fuga minha fuga é por aqui não esqueçam e aí dá para pegar mais um artefato ainda aqui ó eu poderia pegar esse 16 aqui né e ele tem capacidade aqui de 875 e tem 129 de poder esse aqui tem 129 de poder mas você tem a capacidade aqui de 135 esse aqui é ruimzinho e aqui é tudo artefato tá e isso aqui é tudo artefato e eu vou ser zoiudo e vou pegar esse aqui ó e tem alguém a distância não não tem mas vai ser tranquilo vai dar vai dar vai dar ó ó olhinho branco Marcelo pirulita daí então a gente já sabe o caminho né pisa aqui primeiro ninguém me viu ó ó e pisou aqui meu amigo aquele abraço para vocês ó e tchau e sai do modo de esconder e sair acabou é meus artefatos artefatos top são meus tá então tem que ter paciência tem que saber o que tá fazendo e tem que tomar cuidado certo vocês viram que eu eu cancelei ali porque o olho tava vermelho se eu pego aquele item com o olho vermelho eu pausei faltava mano uma pingolinha para para ele pegar o item se eu não tivesse pausado não tivesse cancelado aquilo ali eles teriam matado o meu o Mauro mas ele ia matar fácil tá o Mauro não ia nem respirar não ia dar nem tempo mano e o Pedro tá como aqui o estado mental dele e acabou a noite polar o ambiente de ondo está um pouco quente eu posso melhorar a qualidade dessa sala aqui colocando alguns itens em pedestais e que melhoram aí a qualidade né do eu preciso eu preciso fazer uma sala agora para lidar com os manuais vamos fazer aqui mais um pouquinho de manuais o Mauro já tá voltando livre e leve solto então ele vai voltar com um artefatão top né e a gente vai ficar com os artefatos já aí no esquema já para os nossos cultivadores aqui é um bagulho louco olhou torto a gente eu vou voltar lá tá que eu vou pegar aquele prisma e lotos que eu vi lá no chão não sou bobo é copia aqui não não tem copiar mas tá jogando pensando em outro jogo é seita manual pavilion pode por aqui de madeira 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 cadê o Pedro hein e aí Pedro vai melhorar esse estado mental aí ou não vai mano escuro onde é que ele tá que tá escuro que que ele fica fazendo hein mano não Pedro sai daí pô cala para dentro difícil hein difícil eu tenho algumas técnicas aqui que eu posso ler que eu acho que melhora meu estado mental não é lá no manual né ó tá subindo 64 vamos dar uma aceleradinha aproveitar o Mauro voltar né acelera olha lá 65 66 ok 67 68 69 deixa ele deixa o menino tá indo bem agora esperar o Mauro voltar com os artefatos o amigo imortal foi convidado ok a gente já vê o que que o amigo imortal tem mais um amigo e aí você que fosse que eu chamei né estão chegando agora não esse aqui tá querendo entrar vai ficar quanto tempo 1422 segundos e esse aqui tá vamos mandar então a Poo Weng Feng já que ele tá reclamando o ambiente imundo estão reclamando então tchau para vocês dois mundo aqui agência Langzi e Poo Weng Feng confirma tchau para vocês aqui não pensa não mano já manda embora mesmo tornar vai beber aqui já voltou o Mauro ó então olha que coisa maravilhosa que a gente tem agora aqui em mãos ó artefatos extremamente errados mas eu vou voltar lá que eu não sou bobo já falei já voltar lá que eu quero roubar mais coisas eles estão vacilando acampar com o Mauro eles nem sabem tá isso aqui você não perde absolutamente nada se você sair sem ser detectado os itens são seus e pau na máquina tá de mau humor Pedro atingiu o limite vamos lá Pedro acho que você já pode já já tá bom já né composto tá bom vai vamos fazer aqui o breakthrough do Pedro então o breakthrough dele tem que fazer aqui na salinha do cultivo né então avanço aqui ó nesse ponto sim gasta todo o kit tal que é todo consumido de uma vez certo olha o kit dele como tá subindo mais 23 ó mais 63 ó a velocidade deixa ele tá fazendo o breakthrough dele deixa o menino e o Mauro já foi para a aventura de novo os dois estão indo embora e ela foi embora com o talismã ah Marcelo por isso que ela tá indo chegou rápido desse jeito ok tá já convida aqui o pessoal esse aqui é lento hein pode persuadir o Eric e pode persuadir que eu já mando para lá também João vai lá persuadir isso aí dá tempo será porque nessa velocidade aí que o Langzi tá demorando para chegar lá esqueci de tirar a porcaria do talismã esqueci de tirar a porcaria do talismã ficar de olho no Pedro ali né produzir dá para fazer mais não tenho mais sangue de besta tá bom o Pedro tá tá indo roubar o Pedro não desculpa o Mauro tá indo roubar o Pedro tá terminando o breakthrough vamos ver como é que tá o Shuma aqui em termos de evolução Shuma mano esse jogo aqui eu vou falar para vocês tá se for fazer uma série do começo ao fim dá uns dá uns mil episódios mano o bagulho é louco dá uns mil episódios vamos ver como é que tá aqui a mão dele White Thundercat vamos ver se já tem Hollow Bonnie em tudo já vamos ver ó Hollow Bonnie ok vamos fazer o restante aqui ó Hollow Bonnie beleza sai com o Bonnie aumenta a chance de acerto tá é sempre bom pegar se vier vai vir mais vezes tá não tem problema Hollow Bonnie Ancestral Throwback importantíssimo tá tem que ter em todos os ossos esse Hollow Bonnie eu já não posso mais colocar né eu vou perder aqui a evolução então Sharp Ned Bonnie é para aumentar a o ataque né para aumentar o dano causado esse braço não vai ser para causar dano esse braço vai ser para defender então não vale a pena colocar isso a gente tem que só temperar certo ó ok continua temperando vai pondo Tom Perro ok aqui já era então esse osso aqui já era esse osso eu já posso parar o Keep Remote dele já pode parar ele já tá com Hollow Bonnie vamos pro próximo polegar vamos lá mesma coisa Hollow Bonnie Hollow Bonnie de novo e de novo dei sorte peguei já tudo seguido praticamente ó ó Steel Bonnie esse é bom mas eu ainda não vou colocar tá isso aqui aumenta a defesa certo mas eu não vou colocar ainda porque eu quero fazer uma coisa nessa mão aqui que é a mão da defesa eu só quero colocar Hollow Bonnie e Psycho Bonnie por enquanto pode parar aqui já também Keep Remote pode parar vamos lá dedo indicador tá a chance de vir Hollow Bonnie é altíssima tá porque eu tô usando a essência que aumenta muito a chance de vir isso aqui mas não quer dizer que com outras essências você não consegue o Hollow Bonnie tá beleza consegui só dois nesse aqui mas tá bom é ruim que é aleatório tá deveria ter uma maneira de você escolher até onde você quer melhorar o determinado osso qual etiquetas você quer deveria ter essa opção talvez tem um mod para isso e eu tô falando tô falando aqui à toa né mas seria bem interessante vou terminar aqui já retorno ó terminei todos aqui então o que aconteceu no final das contas esse dedo aqui eu nem consegui Hollow Bonnie nele ó certo esse aqui já vai parar esse aqui já pode cancelar que já tem o Hollow Bonnie esse aqui também pode parar por enquanto né este aqui não tem e esse aqui tem eu peguei ancestral throwback nele a gente vai pegar nos outros também calma e cancela esse aqui então por enquanto só esse aqui é para continuar por enquanto tem um outro dedo aqui esse aqui no caso ah tá ele já vai parar então beleza deixa rolar aqui ó que a gente tem que pegar o Hollow Bonnie para liberar logo ó tá vendo falta só nem um dedo só e aí a gente vai fazer uma coisinha aqui ó uma brincadeirinha vamos ver o Pedro já tá terminando ou não a galera entrou na seita vamos mandar para lá porque tem mais dois querendo entrar né Shizen e Byung Wokan então mundo e agência são dez né alguém me perguntou e eu falei que era vinte mas são dez é Hong Wokan e Quang Shun tchau tchau para vocês e o Mauro indo lá para roubar e aí esses dois aqui eu já persuado os dois e eles ficam aqui me ajudando chegou mais um o que é esse cabra não chega um eu mandei mais dois para lá quantos ficaram lá oito tá tem que mandar mais dois esse aqui precisa de ajuda opa peraí interessante peraí ele tem outros 3.5 só de movimento mas olha o artesanato do menino e o Kisense quanto tempo falta para setenta e sete dias tá aceito tá aceito Gizong é só o pessoal ir embora que a gente já terminou ai o Pedro conseguiu ele terminou o Breakthrough aumenta a vida útil dele mais mil duzentos e oitenta e sete de Ki o Max Ki dele e ele ganha todos esses bônus aqui inclusive tolerância de temperatura né então agora o Pedrão lá olha lá o Pedro agora a tolerância dele de temperatura olha lá cento e seis graus tá então tolerância não é confortável tá temperatura confortável para o Pedro entre menos quatorze e trinta e oito só que ele não se aflita né ele não vai tomar dano até cento e seis graus quanto é que tá a temperatura aqui trinta e nove aqui no meio trinta e nove e agora que o Pedro evoluiu que que acontece olha o meu Ki agora tá em mil duzentos e setenta e quatro agora eu posso por exemplo comer essas coisas aqui para aumentar meu meu Ki ó Earth Flux Ganoderma Red Shinseng posso comer tudo isso aqui ó essas coisas aqui vão aumentar o meu Ki máximo tá é claro que tem limite e tal né mas mano é eu preciso fazer isso aqui tá pra vocês entenderem como é que o jogo funciona não adianta eu querer fazer Min Max de 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 cultivador Xandau tá se a série o foco é é cultivador físico né mas eu quero que vocês entendam pelo menos o básico dos cultivadores Xandau então come isso aqui come isso aqui e come isso aqui ó o Ki dele vai de mil duzentos ah falando isso tem que equipar também o artefato né qual que era o artefato bom para ele é isso aqui não é isso aqui é a lança ó foi lá comer ó então o Ki dele ó vamos ver aqui como é que tá as resistências ó ó ó ele comeu um Earth Flux resistência noventa por cento certo então o Ki dele já foi para mil oitocentos e oitenta e três ó e aí ele vai para o próximo ó Ganoderma comeu Pimba o Ki dele foi para mil novecentos e oitenta e três eu tenho que tirar aqui e pôr de novo ó que aí aparece ó Ganoderma trinta e cinco por cento e ele vai agora para o Red Shinseng ó comeu e comeu ó o menino agora o Ki dele ó dois mil cento e quarenta e oito é mano ó o Ki do bichinho aí já tá melhorando certo e aí ele começa a pegar essas resistências tá então vai diminuindo a eficiência agora das próximas medicinas que ele vai comendo mas é sempre importante vocês entenderem que vocês tem que aumentar o Ki do seu personagem o máximo possível antes do Breakthrough do Golden Core tá então agora que que eu vou fazer com ele nós vamos agora é aprender deixa eu ver peraí solta o menino aí pô nós vamos aprender agora na inspiração eu preciso aprender o Soul Chant então vamos lá vem cá Pedro é estudar Pedro o que que você vai estudar você vai estudar é uma lei específica lei suprema é esse aqui ó enalma ó a pedra milagre alma libera um recipiente para dotá-lo de uma alma tá isso aqui a gente consegue fazer os bonecos ganharem vida certo então eu quero aprender o enalma pode estudar beleza depois de estudar isso a gente transcreve mais algumas leis com o Pedro mesmo leis e manuais né peraí o cara entrou aqui morreu não pô inconsciente peraí é e caiu do que calor qual que é a temperatura que esse zero ela aguenta meu Deus do céu 6 graus pode esquecer apesar que tá no outono tá até para arriscar é muito ruim ela é lento não vamos pegar os normalzinhos que estão por aqui mesmo essa aqui aguenta até 43 graus pode persuadir vai lá João qual dos dois é melhor entre esses dois aqui construção 10 e esse aqui é melhor peraí se eu vou mandar mais dois para lá então eu tenho que aceitar esse aqui também pode persuadir esse aqui vai lá Gabriel e o maurão tá chegando lá na roubalheira vamos ver se o Pedro já consegue liberar o o Thundercat ó ancestral não tinha psycho bone caramba só o hollow que não veio aí liberou pronto certo a gente já consegue ver ali que já começou com 11k de defesa confirma é pode parar de remodelagem direto assim porque agora que liberou o que que eu vou ir atrás aqui agora eu quero aumentar a minha velocidade de remodelação né o ideal esse aqui é o último o Mauro chegou lá vamos lá fazer mais uma roubalheira e aí quando voltar eu explico espero que eu não seja morto dessa vez né eu já consegui uma vez duas vezes tô abusado vamos pra finalizar esse episódio vamos ver se a gente consegue fazer uma limpa aqui nos cabra acelera aí pronto vamos lá lá em cima olha lá ih rapaz tinha alguma coisa aí não vi não vi posso roubar tudo tá eu posso esperar de novo aguardar e roubar tudo isso aqui e vender tá esses artefatos aqui valem dinheiro mas eu quero pegar esses itens aqui embaixo aqui ó essas Forming Peel essas Prism Lotus aqui eu quero pegar tudo isso aqui certo então mesmo esquema tá já pode ir no modo de esconder mesmo pode andar até lá certo e vamos acelerar o jogo vou acelerar sem problema pode ser que demore um pouco tá vou deixar rolar aqui aí quando todo mundo sair da área eu volto que inclusive tem um refeitório aqui do lado que é perigosíssimo ó a galera já meio que saiu daqui e volta ó mas ainda tem esse cultivador aqui o perigoso são os anciões tá os anciões eles têm uma sensibilidade muito alta aos arredores tá esses caras verdinho azulzinho esses aqui são lixo tá esses aqui então nem se fala isso aqui é lixo cocô total né inclusive tá até mal humorada certo então a gente esperar esse cara sair daqui e esse cara sair daqui ó né porque se passar perto pega vamos aguardar mais um pouco ó o ancião acabou de sair daqui foi embora certo mas ainda tem essa galera jogando aqui em cima e tem um povo passando aqui perto vamos acelerar ó o cara saiu dali ó pera aí diminui a velocidade certo ó ó amarelinho ó perigoso perigoso deixa os caras andar pra lá e pra cá ó não posso roubar porque tem esses caras aqui ainda perto certo ah não esses aqui não esses aqui não consegue detectar nada o problema é esse aqui em cima ó vamos dar uma andadinha pra ver se muda a cor do olho ó vermelho ó tá vendo ó o perigo vamos acelerar certo enquanto o olho tiver vermelho eu sei que não dá então ó vocês viram deu deu ficou cinza ó vamos aguardar às vezes você fica dias tá esperando a hora certa mas quando vem a hora certa você não pode perder a oportunidade tô aguardando aqui ainda ó parece que chegou o momento tá tem um ancião ali em cima certo vamos dar um playzinho aqui ó vou dar uma andadinha aqui ó tá tudo cinza mas vamos ver como é que esses caras aqui em volta vão se comportar ó o ancião tá lá em cima eu quero o que que eu quero daqui desses itens aqui eu quero todas essas prismilotos eu quero essa forma em pill essa holy stone e e esse spirit crystal então é um dois três quatro cinco seis e agora eu tenho que escolher eu vou deixar uma prismilotos e vou pegar o spirit crystal que tá tá no stack de quatro aqui ó e as prismilotos tá tudo um e é e o spirit crystal se eu não me engano ele é mais valioso tá vamos tentar eu acho que é um bom momento para começar vamos lá coletar op beleza ninguém reclamou eu vou andar até aqui primeiro tá antes de tentar roubar vamos ver se alguém vai falar alguma coisa só de eu andar para cá ó ó amarelou perigo desce um calma e o cara se mexeu ali dentro se ele vier para cá lascou deixa eu até ficar perto da porta tá amarelo hum os caras estão andando muito aqui em volta hein não não vem para cá não desgraça peraí deixa eu ir embora opa ficou cinza onde é que ele vai entrar peraí deixa eu tentar vir para cá ele entrou ali ó dá para voltar dá para voltar eu posso largar o item aqui fora peraí acho que se eu descartar aqui acho que os cara vem atrás de mim melhor não aquele cara não consegue me ver aquele que entrou ali peraí tem que ver aqueles caras ali em cima ali onde é que eles vão fazer um vai comer ó ó tá vendo aqui não dá para pegar ó tá ficando cinza tá perigoso tá perigoso se eu conseguisse pegar pelo menos a forming peel e esse crystal aqui já seria o suficiente para mim eu vou arriscar pegar esse aqui ó pegou pegou ninguém falou nada então vou pegar o resto ó o zoião ó o zoião pegou pegou não pega não não pega não cancela caramba pode daí corre quase vivo eu peguei no vermelho desesconde e some aquele abraço itens bons hein itens bons beleza galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio Mauro ladrãozinho a gente se vê lá valeu Falou o o o e o o o o e o o